A galinha apetadinha vai ensinar para todos nós sobre peso, o que é leve e o que é pesado Ela vem trazendo a balança como demonstração para te conferir os objetos que é pesado e o que é leve A gente já conferiu aqui no canal o peso do Pintinho Amarelinho e da Mariana, que conferiu que a Mariana era mais pesada Então agora vamos ver se a mala é mais pesada do que um saquinho de bola de gude Em qual desses objetos, amiguinhos, vocês vão apostar que é mais pesado? A mala ou a bola de gude? É a mala, amiguinhos! Mesmo que o saquinho de bola de gude tenha um montão, mas a mala é mais pesada Mais uma vez, aprendemos também com a galinha apetadinha sobre objetos leve ou pesado Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like Até a próxima! A galinha apetadinha veio para brincar com a gente, amiguinhos! Será que você vai acertar a troca do olho? Será que você acerta qual é o olho da galinha? Então vamos lá, amiguinhos! Não é esse! Também não é esse! É esse, amiguinhos! Agora vamos ver se conseguimos acertar o olho do pintinho amarelinho! Não é esse! Também não é esse, amiguinhos! É isso, amiguinhos! Acertou! Quem gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like! Até a próxima! Fui!